Essa é a história de um novo herói Pelos cumpridos a bola do vento Pela estrada no seu caminhão Acabado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho de ir para Nova York Para namorada Você tem um caminhão voar na surpresa Música 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 Essa é a história de um novo herói Pelos cumpridos a bola do vento Pela estrada no seu caminhão Acabado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho de ir para Nova York Tinha um sonho de ir para Nova York Música 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 Música